E já estamos de volta nesse momento BinhoFestas. Banda teu recado aí, Binho. Valeu, Tati. Boa noite a todos. É isso aí, galera. Pra conhecer um pouco o nosso trabalho, acessa o nosso site lá, que é o www.binhofestas.com.br ou liga lá no nosso escritório, que é o 011-419-1417. Celular também, WhatsApp, 9-5400-7454. E lembrando, atendemos toda São Paulo e região, tá? E eu quero endossar esse convite, gente, porque eu sempre falo, você tem que curtir a sua festa, o seu evento, deixar os seus convidados curtir também. Deixa nas mãos de quem entende. Quem entende é a equipe de BinhoFestas. Várias equipes vão até você, desde grandes eventos até eventos de pequeno porte. Não importa se é uma pequena reunião na sua casa. O importante é que eles têm equipamentos de última geração, playlist variado. Então, se você quer um determinado ritmo, ele escolhe. Ou você pode, juntamente com a equipe, determinar o que você quer que toca na sua festa. Por isso, o BinhoFestas é sempre a dica. Você vai encontrar nas redes sociais BinhoFestas. Pode encontrar também através dos telefones, né, Binho? Sim, com certeza. Também não perdo também o raciocínio. Só lembrando a todo o pessoal que me liga lá, manda um recado, via inbox, Facebook, até mesmo no WhatsApp. Super bacana. E também lembrando alguns artistas também. Que, infelizmente, não é eu que faço a seleção aqui do programa, tá, Tati? E sim, manda um e-mail lá no programabarlada, arroba ngt.com.br. Rede NGT, isso. Com certeza a Tati ou o pessoal da direção vai responder lá pra vocês, tá? Se eu pudesse, eu ia trazer todo mundo, mas, infelizmente, eu não consigo. Quem faz a seleção é a nossa querida Tati aqui, tá ok? Ó, você não pode selecionar lá as músicas que você falou, mas você pode soltar essa daí. Sobe o som, Binho, sobe o som. Convidados, vamos curtir? Obrigado. 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 Olha só, deixa eu agradecer aqui alguns convidados. Agradecendo aqui, vem aqui por favor, dona Dani Lima. Márcia, Bruno, vem aqui todo mundo. Menina, eu quero convidar você a voltar no próximo programa, porque eu sei que você está lançando também sua carreira solo. Você que sempre trabalhou aqui na rede NGT, né? Nos abandonou, mas eu quero que você volte no próximo programa, pode ser? E eu vou cantar mais ou menos assim, no próximo programa. E quando solta o ponto, ela desce até o chão. E quando solta o ponto, sem querer chama atenção. E quando solta o ponto, respeita sangue bom. Música boa, gostei. Isso porque não teve nem batida, né? Ah, se tiver, meninas, aí é chão, 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 né? Bruno, o Bruno é fã do programa, ele me acompanha desde o Orkut. Eu fiz questão de convidá-lo para estar representando todos os fãs do Balada, que nós vamos cantar parabéns agora por esses oito anos. Ele está sempre dando uma força bacanérrima nas minhas redes sociais. Obrigada por ter vindo, Bruno. É um prazer, Tati, estar aqui com você e com todos os convidados. Quero te parabenizar, Tati, por esses oito anos de muito sucesso. Te desejo mais e mais sucesso ainda, mais vinte, trinta, quarenta anos. Que Deus te ilumine sempre, viu? Amém. Eu que te agradeço por você estar sempre lá me acompanhando, viu? Obrigada. Marcia Zita, já foi aqui produtora também da casa. Fiz questão de chamá-la também, homenageando todos os produtores que já passaram por aqui nesses oito anos. Obrigada por ter vindo. Você é sempre muito bem-vinda, viu, Marcia? Você e o Valdeci. Bom, eu que agradeço. Você sabe que o microfone não é muito minha praia, né? Eu fico meio travada, né? Eu gosto dos bastidores. Mas, enfim, eu fico muito grata a você pelo convite. Você sabe que você é uma pessoa muito especial. E eu desejo que muitos outros oito anos venham por aí. Com muita saúde e muito sucesso pra você. Continue aí com a gente, porque agora eu quero chamar os meus parceiros. Pode chegar aqui, só dá um passinho pra trás. Vem aqui, por favor, Carmesita, Alessandra, Rodrigão. Os meus parceiros que estão comigo há tanto tempo, há tantos anos. E eu quero agradecer, gente, ao Bife Boca Retove, que não pôde estar aqui hoje. Quem está aqui, né? Pode aproveitar um pouquinho, degustar, né? Dos nossos lanches. E é muito mais que os lanches. Almoços, jantares, coffee breaks, café da manhã. Uma variedade enorme de salgados. Hum, vai falando, vai dando água na boca, né? E o que é melhor, gente, tudo sequinho, de primeira, realmente. Ali aí, ó, primor, qualidade, requinte e praticidade. Então, entre em contato lá através do site, que é o bocartove.com.br. E aí vocês vão, olha, levar até o seu evento, a sua festa, reuniãozinha também. Não tem erro, viu? Lili Agnaldo, parceiros meus. Obrigada por esses oito anos juntos aqui com o programa Barlada, ok? Porque é aqui que estão as meninas, os meninos, né? Escola Internacional de Polidense.com. Obrigada pela parceria, Alê. Obrigada a você. E agora a próxima festa você vai dançar, hein? Promessa é dívida. Vamos arrasar aqui. Prometido. Já estou ensaiando, estou começando lá no nível avançado, me achando. Mas quando eu estiver pronta, eu vou apresentar o meu pole aqui. Tá bom, e parabéns pelo sucesso. E muito mais sucesso que a gente deseja para você. E aí agradecendo a essa pequena grande mulher que me ensinou a ter mais postura no palco, que é a nossa Carmen, professora de balé. Obrigada pela parceria. E agora a Chiquérrima com esse prêmio Quality, né? Conta para a gente que prêmio é esse, Carmen. Mostra lá para a câmera. É, acabamos de ganhar um prêmio. E não é só meu prêmio. É seu também. Viu, Tati? Você está sempre presente em nossas vidas. E eu agradeço todo por esse prêmio. A toda a equipe, os professores, alunos, todos. Inclusive você e toda a sua equipe por estar sempre do meu lado. E você vai estar conosco, né? Porque eu vou receber o prêmio agora em agosto. Eu que agradeço de verdade. Precisa a gente estar sempre do seu lado. Amém. Para nós, balécarmen.com. Porque, como eu falei, né? Lá da Academia Exercice. Mandando um grande beijo lá para todo mundo, né? A Leda. Minha equipe, né? Eu falo que eu tenho uma turma lá de manhã que eu não vou para malhar, meninos. Eu vou para conversar. Porque eu que converso tanto. E aí tem lá o nosso Oswaldo, a Mayra, a Gine. Que são os meus amigos, né? Agradecendo todos os professores. Guto, Leda, Rodrigão. Obrigada. E o Ronaldo, né? O Roberto, desculpa. O Roberto, por essa parceria ao longo desses anos. Nós que agradecemos ter você como parceira. A Academia Exercice está sempre presente num momento importante, assim, como esse para você. E muito sucesso nesses oito anos. E muitos oito anos por vir ainda. Obrigada por ter vindo também, Rodrigão. Porque, assim, deixa eu agradecer agora. Vocês estão vendo essa decoração linda, né, gente? Não ficou bonito? Então, aí é Élica Festa. Deixa eu fazer a minha colinha aqui. Porque lá na Élica é uma empresa conceituada. E eles estão há quase um ano no mercado, mas já mostraram o recado, viu? Porque eles podem não só decorar aqui o meu cenário, a nossa festa de oito anos, como tá a sua também. Cores, temas, você escolhe, você manda com o melhor preço. Aliado ao balada, já vai te dar aquele descontaço, hein? Com um conceito diferente das demais lojas do mercado, a Élica foi pensada para atender toda a família e realizar seus maiores sonhos. Contamos com uma grande variedade de itens para a festa infantil e adulto. E ainda oferecemos mobiliário e materiais para locação e balões com gazelio. Tudo pensado para fazer da sua festa a sua grande realização. Conte conosco, esse é o jeito Élica de fazer festas. Então, entre em contato lá através dos telefones 0 operadora 1132136701, 32136702. Dá um close aí geral, meninas. Olha como tá lindo, né? Fizeram clean, colocaram oito anos. Por isso, Elisângela, ó, beijos, obrigada com carinho. E fotografando hoje aqui nos nossos bastidores, o nosso... Vinícius Fazini, obrigada pelos bastidores aqui. Apresentador Gregorio, obrigada. No próximo programa você volta. Eu volto, parabéns, viu? Obrigada de verdade. Inclusive, ficamos registrando aí para a revista também, a Vitrine News. Tá registrando tudo, viu? Ah, mostra a revista também para a gente. Ok, enquanto você pega a revista. Elzio, obrigada por essa abertura linda. Vem aqui vocês dois, que vocês vão agora cantar parabéns junto comigo. Rafael Lins, obrigada. Loirão, não pode estar aqui hoje na comemoração, Vanessa de Souza e Souza, ó. Beijo, você faz parte também desse pessoal oito anos. Zanete, HRP, eu não tenho como agradecer vocês por esse carinho. Obrigada por fazer parte desses oito anos do Barlada também. A NGT por abrir esse espaço, esses oito anos aqui comemorando. Vocês estão vendo os vídeos aí de alguns, ao longo desses tempos. Palma da mão, 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 palma da mão. É o seguinte, a gente nunca deve desistir do que a gente quer. Por isso que Deus existe, para que a gente tenha fé sempre. E nunca desista do seu objetivo. E muita calma nessa hora. E deixe acontecer naturalmente. Que o bicho vai pegar. 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 Amém. 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 Amém.